Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar 4 perfumes masculinos da Natura que todo homem deveria ter na sua coleção, tá? Pelo menos um ou dois desses 4 perfumes. Você que gosta de perfume bom, que gosta de chamar a atenção, que gosta de usar um perfume, uma fragrância muito boa, muito bem elaborada, precisa ter pelo menos um ou dois desses 4 que eu vou falar, tá? Então eu espero que vocês curtam. Vou indicar 2 para o dia e dias quentes e 2 para noites ou dias frios, beleza? 2 dos 4 perfumes que eu vou indicar hoje aqui para vocês foram descontinuados, porém a Natura os trouxe de volta. São 2 perfumes incríveis que jamais a Natura deveria ter tirado de linha porque são perfumes muito bons, são, eu considero-os, um dos melhores perfumes nacionais já feitos. 2 desses perfumes que eu vou mostrar, tá? Então assim, eu não costumo usar muito perfume masculino, porém quando eu uso esse perfume masculino, ele é poderoso, ele tem personalidade, ele é forte, ele é maravilhoso. Vou começando, vou começar indicando o perfume para o dia, depois eu coloco outro para a noite, outro para o dia e finalizo com outro para a noite, tá? Gente, eu vou indicar o primeiro perfume aqui para vocês, que todo homem deveria ter o Natura Homem Tradicional, que é esse aqui. Ele é um amadeirado, é moderado, tá? E as notas dele são Noz moscada, pimenta preta, gengibre, manjericão, pera, pêssego, rosa, musgo, sândalo, cedro e bambu. Gente, o Natura Homem Tradicional, ele é aquele perfume pau para toda obra. É uma fragrância super versátil, é uma fragrância super agradável. Quem vai sentir esse cheiro, não vai se incomodar. É um perfume excelente para o dia a dia, para o trabalho, para dias quentes, Porque ele não é forte, ele não incomoda, mas ele marca, sabe? Ele tem uma saída um pouco cítrica, vai puxando ali para um leve aromático, um aquático. Só que ele tem essas notas meio especiadas, que dão um toque mais encorpado para a fragrância. Porém, sem incomodar o olfato de ninguém. Apesar dessas notas, né, açafrão, angelicão, gengibre, pimenta e tal, Ele é uma fragrância super gostosa, super agradável. Muito, muito, muito boa. Todo homem que gosta de um perfume nessa vibe cítrico, em toque de gengibre, Levemente especiado ali, para o dia a dia, trabalho, escola, aquele perfume para toda ocasião. Esse perfume é perfeito, tá? Ele tem uma vibe meio... Por home, versátil por home, sabe? Ele tem essa vibe, assim, de perfume. Tá bom? Muito bom. O segundo perfume que eu vou falar aqui para vocês é um perfume que eu acho maravilhoso. É um perfume que ele não deveria ter saído de linha, mas ele voltou, ele está disponível. Vou deixar o link de todos esses perfumes que eu estou citando para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixado, com o cupom de 20% de desconto. Todos esses perfumes que eu estou citando aqui para vocês estão em promoção, porém, se vocês usarem o cupom SURPRESA, vocês terão mais 20% de desconto neles ou em qualquer produto lá do site Natura. Então, se você quer comprá-los, vou deixar o link deles com o cupom para ter mais de 20% de desconto, tá? O segundo perfume que eu vou indicar é o Essencial Intenso. Ele está disponível novamente, tá? Gente, quem não conhece o Essencial Intenso masculino, precisa conhecer urgentemente. Puta merda, ele é muito bom. Ele é o Essencial tradicional da Natura, só que mais encorpado, mais alcoólico. Ele tem uma nota de uma bebida alcoólica marrom. Não sei se é rum, não sei se é alguma outra bebida alcoólica, mas ele é mais alcoólico, ele é mais fechado, ele é mais intenso realmente. Enquanto o Essencial tradicional, ele tem aquele cheiro do gengibre muito ardido, muito cortante, até cítrico, ele é mais aberto, o Essencial Intenso, ele é mais fechado, ele é mais denso, ele é mais elegante, ele é mais sofisticado. Um homem, macho alfa, que se preze, tem que ter o Essencial Intenso na sua coleção. Gente, eu vou fazer uma resenha bem completa dele, porque esse perfume merece. É muito bom. Ele tem gengibre, ele tem essas notas amadeiradas, ele tem esse toque meio que de rum, que deixa ele alcoólico. Ele é sóbrio, porém marcante. Sabe aquele homem poderoso? Ele tem esse cheiro de homem poderoso. Poderoso, tá? Ele é o Essencial tradicional, mais intenso, mais encorpado, mais denso. Ele é mais amadeirado. Perfeito, minha gente, perfeito. Muitos elogios. Quer receber elogio? Use o Essencial Intenso. Gente, ele é muito foda, muito bom. Ainda bem que a Natura trouxe ele de volta. Ele foi reformulado o frasco, mas eu já experimentei a fragrância nova do novo frasco e tá igual. Não mudou nada. Podem confiar aí no que eu falo, tá bom? Então, um perfume pra noite, Essencial Intenso de Natura. Muito foda esse perfume, muito bom. Outro perfume que eu vou indicar é o Humor, Paz e Humor, tá? Paz e Humor, ele é um perfume mais cítrico. Ele é um perfume mais pro dia a dia, pra dias quentes, pro verão. Ele tem uma fragrância um pouco mais verde. Deixa eu ler as informações dele aqui pra vocês. Ó, ele é um aromático moderado, tá? Inusitada com as demais fragrâncias da minha Humor. Então, Paz e Humor apresenta a versão aromática masculina. Uma fragrância inovadora com a força das notas herbais. Ele tem mandarina, bergamota, laranja, gerânio, jasmin, lavanda, musk, sândalo e baunilha. Ele tem essa saída cítrica, ele tem essa pegada verde herbal, levemente amadeirado, porém, ele tem um fundinho adocicado, que junto aí com essas notas cítricas, meio que remete a uma torta de limão. Muita gente o compara com o Allure Homesport da Chanel. Então, se você gosta do Allure Homesport da Chanel, vocês vão gostar bastante do Paz e Humor da Natura. É uma fragrância incrível. Parece aquele cheirinho de mato cortado, molhado, com esse fundinho doce, cítrico, bem gostoso. Para o dia a dia, ele é incrível. Incrível, 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 tá? Muito bom. Ah, gente, só lembrando uma coisa aqui para vocês. Todos esses perfumes que eu vou citar têm a fixação e a projeção muito boas. Mesmo as fragrâncias mais cítricas, você vai ter uma fixação de pelo menos 7 horas, tá? Pelo menos 7 horas. O Essencial Intenso na minha pele fixa 14 horas tranquilo. Tranquilo. Tá bom? Show de bola. Vou indicar agora um perfume que... Ele é muito melhor do que o Essencial Intenso. Porque ele é um perfume diferente. Ele é um perfume que causa sensações em você e nas pessoas. Ele é um perfume que é uma fragrância diferente de tudo aquilo que você já sentiu. Tô falando do Essencial Estilo Masculino. Gente, o que é esse perfume aqui? Ele tinha saído de linha, mas a Natura, graças a Deus, trouxe ele novamente para eu poder fazer meu backup. Porque esse perfume é único. Único. Deixa eu falar as notas dele para vocês. Ele é um amadeirado intenso. E tem Bergamota, Elimir, Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Ciprest, Cedro, Jasmine, Madeiras, Vetiver, Cachimim, Kumaru, Musk, Ambar e Copaíba. Gente, esse perfume aqui, ele é muito diferente. Muito diferente. É um perfume de nicho. Ele é um perfume que tem uma fragrância quente, super apimentado e especiado. A sensação que eu tenho quando eu passo o Essencial Estilo Masculino é que eu estou na Índia, naqueles mercados que tem vários temperos, especiarias, sabe assim? E ele tem uma sensação de querosene. Ele tem um negócio que tem um cheiro meio que de querosene. Mas não tem cheiro de querosene. Mas ele tem aquela sensação resinosa. Ele é resinoso. Ele é balsâmico. Ele é quente, especiado, amadeirado. Ele é super sofisticado. Você não vai achar quase ninguém com esse cheiro ou usando ele. Porque ele é um perfume para poucas pessoas. Ele é um perfume de personalidade. Quem usa Essencial Estilo tem a personalidade assim, diferente de tudo e de todos. Porque ele é um cheiro, é uma fragrância única. Muito gostoso esse cheiro, minha gente. É super elegante. É um cheiro poderoso, poderoso. Na minha pele, esse perfume aqui. Ele fica 14 horas tranquilamente. 14 horas. E eu tenho certeza que ele fixa muito bem em qualquer pele. Porque ele é até meio oleoso, sabe? De todos os essenciais masculinos, o estilo, para mim, é o melhor. É o melhor. O mirra é maravilhoso. O intenso é muito bom. Mas o estilo, ele tem algo ali diferente, sabe? Ele tem um poder diferente. Muito bom. Então, se você gosta de perfumes pesados, se você gosta de perfumes meio que com a vibe de nicho, perfumes exclusivos, perfumes especiados, quente, um fundo amadeirado resinoso, balsâmico, quente, vai gostar desse perfume aqui. Gente, é sério. Ele é muito foda. É muito bom esse perfume. É muito, muito bom. Vale a pena conhecer. Show de bola esse perfume. Tem resenha dele aqui no canal completinha. E eu vou dar um bônus aqui para vocês, que eu quero indicar. Porque é um perfume que não é tão falado aqui no YouTube, que é o Natural Homem Dom. Natural Homem Dom. É um perfume bem jovial. É um perfume bem doce. É um perfume para quem gosta de perfumes com cheiro de chocolate. Se você gosta do Valentino Homo, da Valentino vai gostar do Natural Homem Dom. Muito bom. Ele é mais jovial. Ele é baladeiro. Ele é para usar à noite, no barzinho. Enfim. Pessoal jovem aí que gosta de uma pegada mais doce, mais ultramalho, uma milha. Natural Homem Dom. Muito bom. É um cheiro de chocolate meio amadeirado. Muito gostoso. E recomendo para vocês. Tá certo? Mas assim... Cara, esses dois aqui, Essencial Intenso e Essencial Estilo, para mim, são imbatíveis. São o melhor. Sério, são os melhores. Esses dois aqui, se eu fosse classificar um para o dia e um para a noite, o Essencial Intenso para o dia e o Estilo para a noite, para chegar chegando e chamar atenção poderoso. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de todos eles aqui para vocês comprarem com desconto. 20% de desconto na descrição e no comentário fixado. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários qual o seu perfume masculino favorito. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.